Fala galera, beleza? Eu me chamo Jordan Macedo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, nesse vídeo, nós vamos ter a nossa primeira aula de teclado. Fica ligado! Então, gente, para começar, vamos conhecer um pouco mais sobre o instrumento. O teclado musical é um instrumento eletrônico, baseado no piano e no órgão, entre outros instrumentos de teclas. Podemos dizer de uma forma bem simples que o teclado tem o intuito de simular o timbre de outros instrumentos e também criar novos timbres. Veja o exemplo. O teclado musical é um instrumento de teclado. Agora vamos falar sobre as notas musicais. As notas musicais nada mais são do que os nomes dados à altura dos sons. Quando eu falo de altura, eu não me refiro a um som forte ou um som fraco. Isso significa intensidade. Quando eu falo de altura, eu me refiro a um som agudo e a um som grave. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou cantar uma escala. Vocês vão perceber que quando eu for subindo os sons, vai ficando mais agudo. E quando eu for descendo, vai ficando mais grave, mais pesado. Beleza? Então, vamos cantar. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Viu? Agudinho. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Percebeu? Esse dó, ele é mais grave do que aquele tá agudo. Então, para isso que servem as notas musicais. Para a gente conseguir dar nome a esses sons. Porque se não existissem as notas musicais, iriam ser apenas sons. As notas musicais são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. De início, para localizarmos as notas musicais no teclado, é interessante encontrarmos primeiro a nota dó. Observando o teclado, podemos notar que existem duplas de teclas pretas e trios de teclas pretas. Os dóes se encontram justamente antes das duplas de teclas pretas. Tendo em mente essa informação, podemos achar facilmente as outras notas. É só seguir a ordem. As notas se repetem por toda a extensão do teclado. A distância de uma nota até sua próxima repetição é chamada de oitava. O nome oitava é dado por justamente ter uma distância de oito notas. Somando com a nota de referência. Além das notas naturais, que são dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Existem também as notas com sustenido e com bemol. Por exemplo, vamos escolher a nota ré. O ré sustenido, ele se encontra à direita da nota ré. Essa tecla preta que se encontra à direita da nota ré. Já o ré bemol se encontra à esquerda da nota ré. É a nota preta que se encontra à esquerda da nota ré. Vamos dar um outro exemplo. A nota sol. A nota preta que se encontra à direita da nota sol é o sol sustenido. Já a nota preta que se encontra à esquerda da nota sol é o sol bemol. Então, recapitulando, o sustenido é a nota preta que se encontra à direita da nota. Já o bemol é a nota preta que se encontra à esquerda da nota. Postura ao tocar teclado. Para se tocar teclado, a postura varia um pouco de músico para músico. Mas existem padrões que devemos considerar. Por exemplo, a posição das mãos. Nós deixamos os dedos levemente arqueados para que a ponta dos dedos toque nas teclas. Geralmente, a gente coloca a mão em formato de concha. Como se fosse uma concha virada para baixo. O posicionamento dos nossos antebrazos são na mesma linha da mão. Então, a gente evita esse tipo de movimento e também esse tipo de movimento. O ângulo do nosso antebraço com o nosso braço faz mais ou menos um ângulo de 90 graus. Nossa coluna deve ficar ereta e assim nós tocamos o instrumento. Mas esse é o padrão. Nós sabemos que as pessoas têm anatomias diferentes. Então, se você muda um pouco na tua postura, não tem problema. Tente sempre manter um meio termo entre a postura que você gosta de tocar e a postura correta. Os dedos no teclado e no piano são os seguintes. Nas duas mãos. Dedão é dedo 1. Dedo indicador, dedo 2. Dedo do meio, dedo médio, dedo 3. Dedo anelar, dedo 4. E dedo mindinho ou mínimo, dedo 5. Então, recapitulando. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, gente, nosso exercício 1 vai ser bem simples. Vai ser um exercício para que a gente tenha o nosso primeiro contato com o teclado. Nós já sabemos que esse é o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. Na outra mão a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar pela mão direita no exercício. Nós vamos pegar aqui nosso dedo 1. Vamos colocar no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 3 no Mi, dedo 4 no Fá, dedo 5 no Sol. E vamos tocar de Dó a Sol e depois voltar da seguinte forma. Certo? De novo. É muito importante mantermos um dedo em cada tecla, respeitando cada dedo em cada tecla. Vamos fazer também com a mão esquerda. Só que com a mão esquerda será dedo 5 no Dó, dedo 4 no Ré, dedo 3 no Mi, dedo 2 no Fá e dedo 1 no Sol. Fazendo a mesma sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mais uma vez. Agora nós vamos fazer com as duas mãos ao mesmo tempo. Dó, 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 Ré com Ré, Mi com Mi, Fá com Fá, Sol com Sol, voltando. Mais uma vez. Agora chegou um momento tão esperado que vamos aprender a nossa primeira música no teclado. A nossa primeira música no teclado vai ser uma música bem simples, que eu acredito que todo mundo conhece. Que é a Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Nós vamos treinar primeiro a mão direita, depois a mão esquerda. E depois de tudo vamos juntar as duas mãos para tocarmos a música de forma completa. Para tocar essa música eu vou deixar aqui uma partitura. Vocês não precisam saber ler partitura. Vai ser uma coisa bem simples. É só vocês seguirem o número dos dedos que vocês vão conseguir tocar a música. Vamos começar com a mão direita, depois esquerda. Depois nós vamos unir as duas mãos. Beleza? Vamos começar agora com a mão direita. Observando a partitura, vocês vão notar que existem grupinhos aí de linhas, de cinco linhas juntinhas. Esse grupinho, na verdade esses grupinhos, que são seis grupos que estão aí, são as pautas que tem nessa música. Conjunto de cinco linhas e quatro espaços, onde nós anotamos as figuras musicais. Que são as notas musicais, pausas e outras coisas. Então essas são as pautas que tem nessa música. E vocês podem observar que de duas em duas pautas, elas estão unidas. Através de uma chave, na parte esquerda da pauta. Por que elas estão unidas? Porque as pautas que estão em cima dessa dupla, as pautas de cima, são as pautas da mão direita, referentes à mão direita. E as pautas que estão embaixo, são as pautas da mão esquerda. Beleza? Vocês podem observar que as pautas da mão direita, tem números em cima das notas. Que são o número dos nossos dedos. Nós vamos tocar. E as pautas da mão esquerda, tem o nome dos acordes. Que é Dó maior, Fá maior e Sol maior. Que eu vou ensinar a vocês como tocar. Vai ser bem simples. Então vamos começar. A gente pode observar, vamos começar agora com a pauta superior. Que vai ser a mão direita. Vamos começar com a mão direita. Beleza? Vocês podem observar que tem aí, dedo 1, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 4. Vamos começar desse trechinho. É bem simples. É só vocês seguirem assim como nós fizemos com o exercício. Vamos colocar dedo 1 no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 3 no Mi, 4 no Fá, 5 no Sol. E vamos seguir o que a pastura está falando para a gente tocar. Então, 1, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 4. Tranquilo? Vou tocar de novo para vocês observarem. Beleza, gente? Então é esse que é o intuito. Vocês vão ler o número dos dedos e vão tocar. Cada número está representando uma nota. O 1 é o Dó, o 2 é o Ré, o 3 é o Mi, o 4 é o Fá e o 5 é o Sol. Então, fica assim em notas. Dó, Ré, Mi, Sol, Sol, Mi, Fá, Fá. Só que vocês vão ler o número dos dedos. Vamos agora tocar a música toda só com a mão direita. Beleza, gente? Muito fácil, né? Não tem mistério. É só vocês seguirem o número dos dedos que a pastura está mostrando para vocês. Já agora vamos pegar a mão esquerda. As pautas da mão esquerda, vocês podem observar que são um pouco diferentes. Em vez de ter o número dos dedos, tem aí os acordes. Dó maior, Fá maior e Sol maior. Como é que a gente vai montar esses acordes? Vai ser uma forma bem simples também. Vamos começar com um acorde de Dó maior. Para montar um acorde de Dó maior, vamos colocar o nosso dedinho, que é o dedo 5, no Dó. Esse Dó aqui, tá, gente? Não é o Dó da mão direita. É o Dó aqui. Vocês vão no teclado de vocês, viram o primeiro Dó, vão contar o segundo Dó que vocês tomam. E esse Dó. Aí, a próxima nota do acorde, esse acorde tem três notas. A próxima nota é o Mi. E a terceira nota e a última nota é o Sol. Mas como forma esse acorde? É bem simples. Vocês vão tocar o Dó, vão pular a próxima nota branca, vão tocar na outra. Vão pular a próxima nota branca e vão tocar na outra. É como se fosse nota sim, nota não. Beleza? É bem tranquilo. Então, Dó, Mi, Sol. Esse é o acorde de Dó maior. Toca o Dó, pula essa tecla, toca essa. Pula essa tecla e toca essa. Esse é o acorde de Dó maior. Nós vamos usar o mesmo princípio para tocar o acorde de Fá maior. Beleza? Vamos colocar o nosso dedinho no Fá. Vamos pular essa tecla aqui e vamos tocar essa. Vamos pular essa e vamos tocar essa. Beleza? Montamos o acorde de Fá maior. Para vocês observarem. Tá? É uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Tá? Ó. E o acorde de Fá maior é a mesma coisa também. Vamos colocar o nosso dedinho no Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Vamos pular essa, vamos tocar essa. Vamos pular essa e vamos tocar essa. Então, assim que fica o acorde de Fá maior. Ó. Beleza? Então, vamos ler a partitura e vamos tocar de acordo com o acorde. Gente, essa parte é um pouco mais difícil. Né? Porque vocês precisam memorizar esses acordes primeiro. Né? A mão, ela ainda não está acostumada a tocar os acordes. Então, pode ser que vocês demorem um pouco para desenvolver isso. Mas é totalmente normal, tá? Então, o primeiro acorde da música é o Dó maior. Vamos tocar. O segundo acorde da música é o Fá maior. Tá? O terceiro acorde da música é o Dó maior de novo. E o quarto é o Sol maior. O próximo acorde é o Dó maior de novo. Dó maior mais uma vez. Fá maior. Sol maior. E, para fechar, Dó maior de novo. Gente, agora vamos juntar as duas mãos. Se vocês forem observar a partitura, vocês vão notar que existem notas da mão direita, ou seja, na pauta de cima, que estão na mesma linha das notas da mão esquerda. Isso significa que nós vamos tocar essas notas juntas. Então, vamos começar a juntar as duas mãos. Então, as primeiras notas que você tem nessa partitura são da mão direita. Vamos tocar até elas se juntarem. Se vocês forem perceber, nesse 3 da mão direita, embaixo dele tem o Dó maior, na pauta de baixo. Então, a gente vai tocar junto. Viu? Observem que nesse 4, nesse D do 4, embaixo dele tem o acorde de Fá maior. Então, nós vamos tocar junto. E assim por diante. Beleza, gente? Então, vamos tocar a música toda para vocês entenderem como é que fica. Vocês vão ver a nota de cima, que estão representadas pelo número dos dedos. Vocês vão ver quando elas se juntam com as notas da mão esquerda. Quando elas se juntarem, vocês vão tocar ao mesmo tempo. Beleza? Então, vou tocar aqui para vocês verem como é que fica. Tranquilo? E galera, se caso alguém não consiga tocar, é normal. Vocês vão treinar bastante a mão direita, depois vão treinar bastante a mão esquerda. Só passe de uma mão para a outra quando vocês realmente conseguirem tocar essa mão. Por exemplo, estou com dificuldade na mão direita. Vou treinar até conseguir. Depois que eu conseguir a mão direita, eu passo para a mão esquerda, fico treinando, e depois que as duas ficarem boas, eu vou juntar as duas mãos. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, compartilhe com sua amiga que você acha que vai gostar desse conteúdo, que você acha que esse conteúdo vai agregar na vida dessa pessoa. Foi um prazer estar aqui com você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.